Com mais de 820 mil detentos e cerca de 1.500 unidades prisionais no Brasil, apenas 15% dos presidiários realizam alguma atividade profissional, ou seja, pouco mais de 93 mil têm acesso ao trabalho enquanto cumprem pena. Santa Catarina está entre os estados que mais oferecem possibilidade. Pelo menos 30% dos presos trabalham aqui no estado. Agora, uma proposta do parlamento amplia o prazo de parceria entre a iniciativa privada e o governo para receber essas pessoas. E esse é um dos destaques de hoje. Veja também. Aprovado o PL das emendas impositivas. Avança na aléssica a tramitação da medida provisória que pode reduzir o etanol, o preço do etanol. E ainda, mais vagas para comunidades terapêuticas no uso, no combate ao uso de drogas. Isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. Durante reunião da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, o secretário de Estado da Saúde, Aldo Batista Neto, lançou um novo edital para a contratação de vagas em comunidades terapêuticas para o programa Reviver. O lançamento do novo edital do programa Reviver foi destaque durante reunião da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. O certame foi apresentado pelo secretário de Estado da Saúde, Aldo Batista Neto, e tem o objetivo de contratar vagas em comunidades terapêuticas que acolhem dependentes químicos. O programa Reviver foi uma proposta do deputado Ismael dos Santos, adotada pelo governo do Estado há quase oito anos, que beneficia comunidades terapêuticas com recursos públicos. O novo edital prevê o aumento do valor pago pelo acolhimento dos atuais R$ 1.000 por vaga para R$ 1.500 para adultos e R$ 2.000 para idosos, gestantes e adolescentes. Cada comunidade terapêutica poderá receber recursos para até 10 vagas. O edital está aberto até 30 de dezembro e a expectativa é de que até 70 comunidades façam a inscrição. Além do incremento de recursos, o secretário da Saúde destacou que o edital deste ano prioriza a capacitação. Uma das principais diferenças que trouxemos, principalmente ouvindo as associações das comunidades terapêuticas, principalmente a comissão da Assembleia Legislativa que trabalha sobre essa área, foi principalmente direcionada à qualificação das comunidades. Então nós estamos falando em licenciamentos necessários, a habilitação e qualificação da própria equipe de direção dessas comunidades. E mesmo assim, lembrando que essa estratégia junto à Secretaria de Saúde, ela traz então a possibilidade de nós qualificarmos ainda mais essas comunidades e ampliamos. Nós temos aí do edital anterior cerca de 50 comunidades inscritas e aguardamos então, de acordo com a Associação das Comunidades, um acesso de mais de 70 comunidades nesse edital. As comunidades terapêuticas que recebem recursos do programa Reviver são fiscalizadas pelo Ministério Público do Estado e também pelo CONEM, o Conselho Estadual de Entorpecentes, colegiado vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública, constituído por 22 representantes de órgãos públicos e entidades não governamentais. Porém, de acordo com o presidente do CONEM, Fernando Henrique da Silveira, falta estrutura física e pessoal para fazer a fiscalização. Nós precisamos de maior equipe, o corpo funcional, que hoje é feito só por uma funcionária, uma funcionária da Polícia Civil, e nós precisamos também o apoio de todos os secretários de Estado que têm representações no CONEM para que no horário das nossas reuniões a gente tenha a liberação do trabalho e também o apoio para essas nossas ações. Nós também, no nosso CONEM, nós estamos tendo uma dificuldade nesse momento, que nós também perdemos a sala, a sala onde nós executamos o nosso trabalho, lá na Secretaria da Segurança Pública. Ao final da reunião, o presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas e idealizador do programa Reviver, deputado Ismael dos Santos, destacou a importância do programa e também disse que a comissão vai elaborar um documento solicitando providências da Secretaria de Segurança Pública para a melhora da estrutura do CONEM. Essa comissão, inclusive, hoje, então, decide fazer um documento devidamente adequado para que a Secretaria de Segurança Pública possa dar as condições, desde o espaço físico de atendimento aos funcionários, enfim, para que esse pessoal possa estar, ir à rua e fazer a devida fiscalização das comunidades terapêuticas. Então, por tudo isso, foi uma reunião absolutamente produtiva, com a presença de todos os senhores deputados, e eu agradeço aqui. E temos certeza que, nesse ritmo, nessa toada, nós vamos conseguir dar mais qualidade ainda à política de atendimento ao dependente químico e também de prevenção às drogas no Estado de Santa Catarina. Já em plenário, os deputados aprovaram a admissibilidade da medida provisória que concede crédito presumido do ICMS às distribuidoras catarinenses de etanol hidratado combustível. O objetivo é diminuir a carga tributária do setor para redução de preço ao consumidor final. Em plenário, os deputados aprovaram a admissibilidade da medida provisória que concede crédito presumido do ICMS para as distribuidoras catarinenses de etanol hidratado combustível. É um incentivo fiscal com o objetivo de diminuir a carga tributária do setor para que o preço ao consumidor final diminua. A MP foi editada pelo governo do Estado há dois meses e agora volta às comissões para tramitação. Em março, uma lei complementar federal reduziu as alíquotas do imposto estadual sobre a gasolina. De acordo com o Poder Executivo, a intenção desta medida provisória é manter o diferencial competitivo do etanol em relação à gasolina, como determinou o STF. O crédito presumido previsto na medida provisória é equivalente a 75% do imposto referente às operações internas tributadas com o etanol. São duas medidas provisórias que tramitam na Assembleia Legislativa. A número 255 e a 256. Uma trata da redução da alíquota do ICMS de 25% para 17% das telecomunicações, da energia elétrica e dos combustíveis de uma forma geral, à exceção do álcool. O do álcool está na outra medida provisória, a 256. As duas estão vencendo e nós estamos tramitando. Já passou na Comissão do Consulso e Justiça sua admissibilidade no plenário e agora, na segunda-feira, em reunião extraordinária, nós vamos fazer a deliberação na Comissão de Finanças e Tributação. Se lá passar e com emenda ou não, vem a plenária ainda no dia seguinte para que seja feita o autófono encaminhado ao governador, se for com emenda. Se não for com emenda, vai ser promulgado pelo presidente da casa, o deputado Mocinho Sopelso. De acordo com a medida provisória, o crédito presumido do ICMS poderá ser aplicado sobre a parcela relativa ao imposto que é retido por substituição tributária em operações internas. O crédito será concedido até 31 de dezembro e o valor repassado às distribuidoras será compensado pela União na forma de auxílio financeiro ao Estado. A seguir, prazos para empresas ofertarem vagas de trabalho a detentos pode aumentar em Santa Catarina. E já estamos de volta com o Jornal do Parlamento. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que amplia o prazo das parceiras entre Estado e empresas para que a utilização da mão de obra seja utilizada e de forma remunerada dos presos nas unidades do sistema prisional. Em plenário, os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei que amplia de 5 para 15 anos o prazo das parcerias entre o Estado e empresas para uso de mão de obra remunerada dos presos nas unidades do sistema prisional. A ampliação do prazo poderá ocorrer desde que no ato da renovação a empresa interessada apresente certidão de débito negativo. A matéria altera a lei de 2018 que trata da celebração dessas parcerias. O autor da lei e da nova proposta é o deputado Nilson Berlanda. Na justificativa do projeto, ele explica que a intenção é tornar essas parcerias mais atrativas e vantajosas para as empresas. De acordo com o parlamentar, os custos iniciais para a estruturação do negócio são altos e o prazo para obter retorno do capital investido e para a geração de renda é longo. Por isso, a necessidade de contratos mais amplos. De início, o projeto previa a ampliação das parcerias entre Estado e empresas interessadas para 10 anos. Uma emenda do então suplente Pepe Colasso ampliou para 15 anos. O projeto que permite o pagamento de quase 200 emendas parlamentares impositivas foi aprovado em plenário ontem. Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei que altera emendas parlamentares impositivas previstas no orçamento deste ano. A matéria é de iniciativa do Poder Executivo e corrige inadequações de ordem técnica que impediram o pagamento de aproximadamente 180 emendas dos deputados. O projeto também incluiu no texto outras três emendas do deputado Padre Pedro Baldiceira que não puderam ser pagas no ano passado. A matéria passou na Comissão de Finanças pela manhã e à tarde já foi aprovada em plenário para permitir o pagamento das emendas agora em novembro. Deu oportunidade para que os 40 deputados pudessem fazer as modificações necessárias no destino, ou seja, no município a ser destinado o recurso bem como também o objeto. Foi feito com muita tranquilidade a Comissão de Finanças trabalhou bastante a Coordenadoria Estadual do Orçamento também trabalhou bastante foi finalizado, todos foram contemplados agora aprovado no plenário o presidente vai mandar o autógrafo para o governador para sancionar o projeto de lei e com certeza absoluta fruto de uma conversa com o presidente que o presidente Soperson já teve consertado a fazenda e o governador será pago todas as emendas ainda no mês de novembro de 2022. Depois do intervalo, professores são homenageados na Lesc. Voltamos com o Jornal do Parlamento. Natural de Tubarão, no sul do estado Pepe Colasso conquista uma cadeira na Assembleia Legislativa Vereador na cidade, de origem ocupa o cargo de presidente do legislativo local Eu já tenho uma vivência na vida pública por ter sido vereador na cidade de Tubarão vice-prefeito e houve uma necessidade na nossa região agora de falta de representatividade de busca por força política e um incentivo por parte de prefeitos, vereadores, lideranças desses municípios que fazem parte da Murel que nos incentivaram para que a gente pudesse assumir uma candidatura a deputado e que isso fosse levasse nós a representar as bandeiras regionais as necessidades que nós temos de desenvolvimento da nossa região. Por isso que nos motivou esse grupo nos motivou a estar participando desse processo eleitoral que nós tivemos êxito no outubro passado. Qual a principal necessidade da região que o senhor vai trazer o ano que vem aqui para a Assembleia para as pautas? Bom, a gente pautou muito isso durante a campanha agora durante a eleição dentro de todas as áreas são modais necessários para o desenvolvimento da região sul a região sul ficou muito esquecida ao longo das décadas que passaram por isso que se tornou a mais pobre do estado de Santa Catarina e a gente defende instrumentos importantes para que dê oportunidade para o desenvolvimento da região e eu posso citar alguns deles o fortalecimento do aeroporto regional de Jaguaruna a ampliação o fortalecimento do porto de Ibituba a duplicação da SC370 que liga Braço do Norte até Tubarão Braço do Norte é um vale de riquezas de empreendedorismo que tem que aproximar das cidades de Laguna e Tubarão e Jaguaruna para oportunizar negócios nós defendemos na área da saúde a nova emergência do hospital Nossa Senhora da Conceição que é um hospital que serve e supre uma demanda não só da Murel mas de toda a região do estado é o maior hospital em número de leitos do estado de Santa Catarina com 53 especialidades obras nos municípios da região sul que são importantes para esse desenvolvimento e mais do que tudo a força política em todas as questões regionais a gente nota que há um desenvolvimento regional quando há força política quando há pessoas que buscam recursos para trazer para a sua região por isso que nós defendemos o aumento dessa representatividade defendemos isso durante a eleição com muitas obras que são necessárias para sair do papel principalmente da região da Murel para que possa também dar oportunidade para a região sul que ela tenha um espaço onde ela tenha que estar dentro do estado de Santa Catarina Outro parlamentar que assume pela primeira vez uma cadeira na Assembleia Legislativa é Napoleão Bernardes ex-prefeito de Blumenau e também comunicador ele vai integrar o grupo de jornalistas que serão deputados a partir do ano que vem aqui no Parlamento Catarinense acompanhe o que ele traz a partir de 2023 para a Assembleia Legislativa Eu tenho uma trajetória política como vereador e prefeito duas vezes e é quem passa pela política municipal como vereador como prefeito que sabe onde o calo aperta em termos das necessidades dos municípios então até por ter vivenciado no dia a dia os desafios e as necessidades de uma gestão de cidade é que pensei na candidatura a deputado estadual para ter a possibilidade de ser um advogado de defesa e ser um embaixador das causas de interesse público das cidades junto ao governo do estado junto ao parlamento junto à Assembleia Legislativa E qual a sua expectativa a partir do ano que vem aqui no parlamento? É por um lado um grande orgulho uma grande honra poder ser deputado estadual de Santa Catarina é também um grande peso de responsabilidade tendo em vista ter conquistado quase 40 mil votos divididos em mais de 250 cidades catarinenses então ao mesmo tempo que é uma grande satisfação uma grande honra também é um grande peso de responsabilidade e por outro lado eu tenho grande expectativa de cumprir bem a missão de ser uma voz firme uma voz forte de defesa incondicional dos interesses dos municípios catarinenses junto à Assembleia Legislativa junto ao governo do estado e também ter um compromisso com a pauta do desenvolvimento econômico de Santa Catarina estar alinhado às pautas da competitividade da inovação do empreendedorismo de impostos justos de um estado mais enxuto para que traga mais eficiência em termos de qualidade de vida para a população quais vão ser suas prioridades a partir do ano que vem são duas prioridades e duas linhas de atuação principais primeiro a questão de ser o porta-voz o advogado de defesa o embaixador das causas de interesse público das cidades catarinenses e segundo ser um deputado alinhado na questão legislativa em tudo aquilo que venha a favor do desenvolvimento econômico da prosperidade do estado de Santa Catarina para que faça frente em relação aos desafios tanto do Brasil quanto do mundo então o meu alinhamento em termos de legislação a minha atuação profissional é como advogado como professor universitário a minha especialização mestrado e doutorado são na área do direito público e portanto o meu trabalho legislativo vai ser muito alinhado na pauta do desenvolvimento econômico e daquelas pautas que possam vir a contribuir para que Santa Catarina tenha cada vez mais competitividade progresso e prosperidade em termos de desenvolvimento o mês de outubro é marcado pelo dia do professor em alusão a data a Assembleia Legislativa promoveu uma homenagem aos mestres o ato foi na manhã de hoje a Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi protagonista na valorização do ensino ao criar em lei o dia do professor uma proposta da então deputada Antonieta de Barros 15 anos antes da data ser instituída em nível nacional considerando essa história a Assembleia Legislativa por proposição da deputada e presidente da comissão de educação da LESC Luciane Carminati homenageou professores de diferentes níveis de educação com o objetivo de reconhecer e condecorar todos os profissionais da educação em Santa Catarina Antonieta de Barros que foi a nossa professora e primeira deputada estadual eleita em Santa Catarina mulher negra ela instituiu a data do 15 de outubro de 1948 como o dia do professor de lá pra cá desde que eu estou no parlamento nós temos buscado marcar essa data é uma profissão que está na boca de todo mundo todo mundo fala do professor no entanto os professores têm se desafiado enormemente diante de um quadro de sucateamento do serviço público como um todo de perda da autoridade de deslegitimação do ato de ensinar e de educar então o que nós queremos hoje é dizer não há uma sociedade democrática livre soberana sem a figura do professor os professores André Ramos da Universidade Federal de Santa Catarina e a professora Leda Matos do Colégio Municipal Maria Luísa de Mello representaram os homenageados e comentaram a importância de uma celebração como essa eu acho que nunca a questão da educação e do trabalho do professor teve tão interligada com todas as outras grandes questões nacionais e globais questão de meio ambiente questão da democracia a questão da inclusão então hoje hoje quando a gente fala dia do professor em 2022 a gente está falando de muita coisa a gente está falando de valorizar o conhecimento de respeitar as profissões que trabalham mantendo e fazendo progredir o conhecimento científico hoje eu estou aqui representando não só os professores mas toda a categoria profissional da educação e também meus alunos meus alunos estão sabendo eu até me emociono que eu estou aqui sendo homenageada e eles estão muito felizes por isso se não fosse eles nós não estávamos aqui na verdade e o CEE usou a tribuna da Assembleia Legislativa para apresentar um relatório de sustentabilidade Com mais de 30 anos de atuação em Santa Catarina e com 19 unidades distribuídas em diferentes regiões o Centro de Integração Empresa-Escola mantém programas para preparação de jovens e inserção deles no mercado de trabalho No ano passado foram atendidos quase 10 mil aprendizes e cerca de 25 mil estagiários Os números positivos que vão impactar na vida dos futuros profissionais foram apresentados na sessão plenária da Assembleia Legislativa Em tribuna o presidente do Conselho de Administração da entidade comemorou o índice mas destacou que o desafio ainda é grande para dar oportunidade a alta demanda de jovens cadastrados Foram 60 mil cadastrados ou seja por mais que a gente comemore 20 mil e 500 jovens atendidos ainda temos muito a fazer Olhando para trás tem uma fila para ser atendida e esse espaço que a LESC nos cede também é muito importante para que a gente possa chamar a atenção dos empresários do estado de Santa Catarina da sua função social nesse aspecto O representante da entidade também destacou a importância de que as empresas abram espaço para os jovens aprendizes e estagiários É fantástico e importante que as pessoas entendam e o empresário que isso não se trata de uma despesa é um investimento em qualificação de mão de obra dentro dos próprios valores da sua empresa mas acima de tudo oportunizar para as famílias menos favorecidas e algumas até em situação de vulnerabilidade uma mudança de vida Tá então por hoje era isso mas antes de encerrar o Jornal do Parlamento eu e toda a equipe do Jornal do Parlamento queremos mandar um forte abraço para o Pedro de São José que sempre está conosco aqui agora sim vamos encerrar o Jornal do Parlamento fica por aqui e outras notícias você confere na nossa programação no site ou nas redes sociais ótimo fim de semana para você e eu volto na segunda-feira até lá o Jornal do Parlamento